Tudo bem com vocês? Olá, né? Estamos começando uma semana novamente e essa semana, todo dia, eu vou trazer pra vocês personagens do folclore brasileiro. O folclore é comemorado dia 22 desse mês, de agosto, no sábado, mas a gente vai passar a semana inteira conhecendo essas culturas populares, tá bom? O folclore brasileiro, ele se caracteriza, ele tem uma identidade cultural de um povo, das pessoas, né? E ele traz mitos, traz danças e traz lendas de personagens que são contadas as histórias até hoje, tá bom? Vamos lá para o primeiro personagem de hoje, que vai ser falado da Yara. Yara, olhem só como é a Yara. A Yara, vocês vão ouvir uma musiquinha dela e depois eu vou falar um pouquinho dela pra vocês conhecerem, tá bom? Vamos lá. A Yara é tão bonita, quem a fé não acredita, com seus olhos não brilhar, gosta de se te pentear, quando se põe a cantar, todos vem pra escutar, e assim começa a festa, com a turma na floresta, e assim começa a festa, com a turma na floresta. Bom, a Yara, ela é uma sereia, ela é metade peixe e metade mulher. Ela tem uma cauda bem grande, sabe aquelas de sereia que a gente vê nos filmes? Pois é, e ela tem cabelos negros, ela era uma índia, isso mesmo, a Yara era uma índia, e hoje em dia ela vive nos rios, nas profundezas dos rios. E segundo a lenda, né, segundo o que as pessoas contam, a Yara, ela consegue seduzir os homens, né, que ela tem vontade de casar e leva lá pro fundo do rio. Mas quem olhar pra Yara pode cegar, olha só essa história, né, a Yara, ela é uma sereia muito bela, tá bom? Então, hoje nós falamos da Yara, que é um personagem do folclore brasileiro. Tia, mas esses personagens existem? Não existem, são só contos populares, contos que as pessoas contam, tá bom? Então, amanhã, terça-feira, nós vamos ver outro personagem, tá bom? Nossa rodinha vai ser só sobre folclore, essa semana, certo? Fiquem aí que tem aulinha ainda hoje, ainda nesse vídeo, beleza? Beleza? Tchau! Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana, tá? Então, ó, prepara aí, essa semana é muito especial, né? Tem data comemorativa. Vocês vão ver aí a tia Natasha todo dia nesses vídeos falando sobre o folclore. Que é uma das datas comemorativas maravilhosas. Vocês adoravam, vocês lembram? Muita história legal. Muitas histórias, muitas músicas, então prepara aí que vai ser divertido, tá bom? Então, vamos começar com as nossas atividades. Duas atividades e uma historinha, tá? Pra vocês prestarem bastante atenção, pra saber resolver, né? As nossas atividades. Lembrando só que hoje é segunda... Segunda-feira. Segunda-feira, dia 17, tá? 17 de agosto de 2020. Tá? Lembrando que a gente representa agosto pelo número 8, tá bom? Pra você colocar aí na folhinha. Vamos começar pela atividade do livro, que é da página 4. Olha só. Que tem sons da natureza. Essa unidade vai falar muito sobre a natureza, sobre o meu ambiente. E aí que vocês estão vendo vários sapos, né? E tem os instrumentos musicais. A gente vai descobrir por que é que tem esses instrumentos. Vamos ler aqui as legendas da atividade. Você gosta de conhecer paisagens naturais? E de ouvir os sons da natureza? Vamos conversar sobre isso. Os sons da natureza. Tem o vento, o barulho das ondas do mar. Das ondas do mar. Das folhas. Das folhas, né? Tem cachoeira. Tem o som da chuva. Dos passarinhos. Dos passarinhos. Verdade. Então, todas essas questões, todos esses sons fazem parte, né? Do envolvimento aí da natureza. Os bichos, o ar, as árvores. E aí tem esses instrumentos aqui que vai lhe ajudar a entender o porquê deles aí. Ó, acompanha o poema aqui. Nós vamos ler. Então, vamos lá e depois a gente descobre o que é que tem que fazer. O poema é o sapo. Aqui estou eu, o sapo. Bom de pulo e bom de papo. Falo mais que o João do Pulo. Pulo mais que o João do Papo. Por cautela, falo pouco. Pra evitar, fico rouco. Pra evitar de ficar rouco. Mas, na verdade, coacho. Sou quem toca o contrabaixo. Em nossa orquestra de sapos, pois com o som de nossos papos, fazemos nosso concerto. Um som fechado, outro aberto. Um que parece trombone, outro flauta, outro xilofone. Tocamos em qualquer festa. O nosso e-mail é orquestra.sapos.com.floresta Que chique! Ainda tem e-mail. E esse texto é do Ferreira Goulart. Tá? Então, quem escreveu esse textinho lindo foi o Ferreira Goulart. Bom, o sapo falou aqui do barulho que ele faz, né? Que é o coacho. Mas também citou vários instrumentos, né? Muitos instrumentos. Ó, ele falou do xilofone. Ele falou o que mais? Do trombone. Acredito que seja esse. Flauta. E... Deixa eu ver. E falou desses, mas tem outros aqui. E aí, é a esperteza de vocês agora. Olha só. No poema são citados alguns instrumentos musicais. Encontre-os na imagem e pinte-os. Só os que apareceu no texto, ok? Isso mesmo. Você vai ver aí. Se não deu tempo aí decorar, volta aí pra ver a Tia Lee lendo de novo o texto. E observa qual foi o texto citado. O instrumento citado, né? Que tem aqui, tá bom? Que tem aí. E aí você vai pintar bonitinho. Desenhe seu instrumento favorito. Tá? Você pode pegar uma folha à parte, depois grampear aqui pra depois a gente ver. Você vai desenhar seu instrumento favorito. Pode ser que sejam desses e pode ser que sejam outros, né? A Tia Natasha também já, em vídeos passados, já mostrou vários instrumentos, né? Vários instrumentos, verdade. Vocês podem ver o que vocês gostam. Tem uma infinidade de instrumentos. Tem tambor, tem bateria, tem flauta, tem guitarra, violão e tem um monte. E aí, esse sapo aqui, eles são XP e instrumentos musicais. Então, eles mostraram vários. Eles são profissionais, eles têm e-mail, fazem shows, tá bom? Então, vocês vão analisar a historinha, entender direitinho e pintar os instrumentos que aparecem na história, tá bom? E aí, colocar o nome de vocês aqui em cima para treinar o nome completo, tá bom? depois você vai pegar a outra atividade que é nesta folhinha, e nessa folhinha diz assim, pinte e recorte as gravuras abaixo, depois cole-as no lugar correto. Olha só, temos aqui palavras que você vai ler, tá certo? E depois você vai procurar a imagem referente a essa palavra que você leu, tá bom? Pinta primeiro para deixar essas gravuras bem bonitas, né? Nada de coisa aí preto e branco não, tá? Tudo coloridinho, bem bonito. Aí depois você recorta, eu prefiro, assim que vocês recortem logo todos e depois leia e já vá colocando cada gravura colando no seu lugar, fica mais fácil, tá bom? E não dá para você colar se você não ler. Exatamente. Então você realmente vai ter que tentar ler sílaba por sílaba, porque senão você não vai colocar a figura no local certo, tá? Lembrando que o O no final da palavra tem som de U e o E no final da palavra tem som de I. E se o E tiver com aquele acentozinho agudo lá, aquele tracinho, ele continua com som de E, tá bom? Três dicas aí que a tia te dá, tá bom? Então as atividades de hoje são essas, tá bom? Espero que vocês tenham aí aproveitado sobre o folclore, tá? Que todo dia a tia Natasha vai falar um pouquinho do folclore para você, tá bom? Tá bom? Tchau e até amanhã. Tchau. Tchau.